O Bolsonaro gosta de andar por aí de chinelo, tira foto comendo pão com leite condensado, ele gosta de criar a imagem de alguém muito simples, muito popular, mas hoje a gente soube no que nos surpreenda, que a metade do patrimônio da família Bolsonaro foi comprada com dinheiro vivo. Quem já comprou um imóvel com dinheiro vivo? Agora quem já comprou 51 imóveis com dinheiro vivo? São cerca de 25 milhões de reais em dinheiro vivo nos últimos anos para compra de imóveis. E sabe o que é pior? No debate que aconteceu na Band esses dias, a primeira pergunta que ele fez para o candidato Lula foi sobre corrupção. Justo quem? Para além desse escândalo grotesco, tem também, quem não se lembra, o escândalo de corrupção no MEC, inclusive teve pastor que recebeu propina a mando dele. E por que não citar os esquemas de rachadinha que são uma das linhas de investigação sobre a ladroagem, sobre a sujeirada que a família Bolsonaro é envolvida? Por que será que ele impôs em sigilo de 100 anos sobre os gastos do seu cartão corporativo? Por que será que ele faz isso? Será que ele acha que o povo brasileiro é besta? E sem contar, é claro, na propina para comprar vacina, quando o povo brasileiro mais estava desesperado. E por que não falar do esquema do orçamento secreto, né gente? O Congresso em silêncio não se aprova impeachment, se assina embaixo tudo que ele faz contra o povo brasileiro, porque tem 16 bilhões de reais sendo muito bem distribuídos para deputado que provavelmente, infelizmente, se reelege ano que vem com dinheiro público, mas é fundamental que o povo brasileiro dê uma resposta. Sem dúvida, outubro está chegando para mudar a situação do país. Nós vamos eleger Lula presidente para derrotar o Bolsonaro e dar um fim a esse pesadelo.